Música Bem-vindo a Beirais Obrigado Antes de mais, seja bem-vindo Sr. Viriato Montenegro Aqui ao fim Ao primeiro dia de gravações Da segunda temporada de Beirais A sua personagem, digamos que É conhecida por não ter o melhor Feito do mundo, não é? Aparentemente É, mas é um engano realmente Ele é realmente muito boa pessoa É realmente um homem duro, endureceu com a vida A vida endureceu um bocadinho, teve um desgosto Muito grande, ficou viúvo E depois isolou-se um bocadinho No seu mundo, na sua casa No seu celular, não é? Mas é uma figura muito interessante E depois tem Melissa Milen com quem vou contracenar também E uma bela equipa técnica São quase todos os meus conhecidos, é todo o jeito do meu coração E voltei à casa onde conhecei Há muitos anos, que foi na RTP Com o meu antigo amor, não é verdade? E esse meu antigo amor lembrou-se de mim E pronto, e cá estou Voltando aqui um bocadinho ao senhor Viriato Porquê que as pessoas têm Os habitantes aqui de Beirais têm medo De o enfrentar e de se aproximar das suas mãos? Ele tem um ar rígido Fechou-se, é um homem que está fechado No seu celular, na sua casa Mas no fundo Eles vão ter uma grande alegria Quando começarem a ver que era uma joia de pessoa Porque ele depois, mais tarde Vai aliar-se ao Diogo Na luta contra a barragem, não é? E algumas lendas à volta do personagem acabam por cair Exatamente, começam a cair com este miúdo Começam a acreditar em mim O que é um homem que está fechado com este miúdo